beleza vamos agora continuar né o o modelo né de onde a gente parou a gente tinha feito alguma coisa de iluminação de materiais né vamos finalizar agora pelo menos a parte de materiais depois a gente pode ir para decoração e daí fazer uns ajustes finos de luz e tal né é existem várias ordens né isso você pode começar com tudo que for de modelagem geometria depois faz a luz principal né faz a iluminação e por último você mexe os materiais né seria uma ordem uma ordem boa mas no dia a dia você vai ajustando uma coisa vai vai ali volta aqui né mas o principal acho que é até a modelagem pelo menos os principais tipo esquadrias tudo tal já pronta né que é isso que a gente já tá já tá pronto vamos lá então e agora vamos fazer os materiais aqui vai ser um vamos pegar um um mirror aqui claro você pode fazer um material metálico né vamos vamos ser preguiçoso aqui só nessa só só para isso aqui material metálico já tá aqui o piso já tinha feito aqui ó cliente que é como referência mandou na referência aquele da porto bela aquela guache né eu tinha feito já para outro projeto um parecido vamos ver se vai funcionar com esse daqui né vamos ver vou pegar essa textura pegar o mapa ó ó tá aqui ó ó ó ó vamos ver se vai dar certo né aqui eu acho que era isso que ela queria aí o segredo talvez vamos colocar um Um bump Porque o ideal seria ter o normal, tá? Mas ele lê também Bump preto e branco Vamos colocar, a gente pode copiar E dar um paste aqui Talvez seja muito forte esse bump Talvez seja bem suave assim Talvez ele seja mais suave ainda, né? Ele não é tão do ladozinho assim Mas beleza, já quebra um bom galho Né? Algo assim Já quebra um bom galho Acho que ele é um pouco maior Quer dizer, menor É, algo assim mesmo E... Ela disse a 45 graus Até que ficou bacana mesmo Tá, vamos lá Então O que mais ela pediu? Aqui embaixo, tá vendo? Ela quer amadeirado, né? E aqui A bancada Como se fosse um Um limestone, né? Um Um mármore mais áspero Vamos ver se temos aqui Stone Chama sandstone, né? Acho que a expressão é essa Pode ser algo Não, acho que aqui não vai ter Porque aqui é tudo Marmorizado, sabe? Vamos ver se nos grandes tem Deixa eu ver Sandstone Ou limestone, talvez Limestone Algo assim Vamos ver Rapaz, que demora Tá, eu vou pôr esse material A gente pode dar uma Ajeitadinha no material Da parede E das maçanetas E... Já partir pra uma Decoraçãozinha Vai ficar bacana E já fazer Os ângulos das imagens, tá? Vamos ver aqui Como é que fica Não é bem isso Tá muito escuro Né? E ele tem um Como se fosse um toque de É Mas vamos deixar assim Por enquanto Que com a iluminação Vai ficar bacana Então Essa parte das esquadrias Vou deixar um pouco Mais brilhante Como se fosse a madeira mesmo Mais brilhante Deixar mais branco Aqui, ó O segredo das paredes Geralmente é o bump, né? Pegar um bumpzinho Botar uma onduladinha Onduladazinha Vamos ver Tá vendo, ó? Exagerei É que isso aqui é de tecido, né? Mas se você deixar bem suave E deixar maior Tá vendo? Ele fica suavemente Irregular Que eu acho Um Né? Eu acho um visual Fica bem bacana Aqui eu sei que Vou copiar apertando I Eu sei que Apertando I Pintando aqui Ele Não é que eu sei É que o botão é I, tá? Só pra lembrar vocês Aqui Aqui o meu amigo falou Ah, você Você tá apertando os botões E não tá nem Dizendo Explicando direito Tá bom Eu vou Vou tentar lembrar Opa Não O que eu queria era mudar a cor disso aqui Dessa grama Pra deixar mais escura Tá? Não chamar tanta atenção Tá E agora Ah, agora onde é que vai ter iluminação? Se eu não me engano Vai ter uma aqui embaixo Em cima do chuveiro Talvez Em cima do assento sanitário Vamos ver Ah, é no nicho Tá Eu tô lembrando, né? Do que a cliente falou Que ela pediu Então o que é que eu fiz? Aqui Pintei quatro Três na verdade, né? Um strip light Vou botar um pouco mais quente Talvez aumentar um pouquinho Pra ela até o final Comentar a intensidade Talvez O rate já tá bom Né? E lembra de Ela tá Deve estar bem Muito próximo da geometria Vou abaixar um pouquinho Tá vendo? Agora ela tá iluminando melhor É Acho que assim Tá bacana É Um point Um point light aqui Ideal que você tenha um modelinho Né? Então a gente pode já vir aqui Porque assim Quanto mais detalhes Você vai adicionando Mais Mais bacana Fica, tá? Deixa eu mostrar aqui Eita Que eu tô mostrando Toda a geometria Pronto Escondi a Geometria Vamos lá Fazer agora Nossa, ele tá travando Deve ser porque tem muita coisa aberta Ó Sim Rapaz Fazer aqueles spots Né? Que é bem simples Ele É basicamente O cilindro Aí o que é que eu vou fazer? Vou só dar uma recuadinha Vou Vou criar outro material Qualquer Posso pegar uma cor aqui Pra facilitar Uma cor que eu não usei Em outro Palhaço do modelo Tá? E vou 0, 0, 0, 2 Vou pintar isso aqui Tá? Porque tem aqueles spots, né? Pra baixo Tem aqui assim Vou mandar pra lá já Porque eu não sei Que que tá tão travado, hein? Meu computador Já tá Gasgando Não sei o que que pode ser, não Tá, vamos ver se foi Hum Por que não foi? A não ser que ele seja Carregando ainda Vamos ver Eu acho que tá bugado, hein? Vamos ver se vai Eu cliquei Liguei e desliguei Vamos ver Agora foi Ah, tá Eu não tô doido Aqui Deu só um papinha Na iluminação Tá? Olha quanto verde Tá vindo daqui Eu posso apertar aí Posso desligar o Invisível para o Ray Tracing Ele não reflete, tá vendo? O A cor do material aqui Né? Por enquanto é isso aqui Colocar um Esse material como emissivo E você pode até deixar aqui, tá? Um pouquinho do Porque você pode desligar O efeito que ele causa Na parede Né? Ele pode emitir ou não Pode deixar ele emitindo Eu acho que eu vou deixar Só pra ter esse efeito secundário E... Mas na verdade Eu vou colocar um spot mesmo Também, né? Pra ter os dois Agora ele tá muito forte Deixar ele bem suave Tá? Deixa eu aumentar o Radius Talvez aumentar um pouco a intensidade Algo assim Tá? Já ficou bem bacana É... É, esse tecido Vamos botar um tecidozinho Vai em Fabric Tá? Ah... Tchututu Tchutu Tchututu Tchututu Tchutu Tchututu Vamos colocar Hhith Linen mesmo Aí eu mostro pra vocês o efeito do falloff falloff é um efeito de tecido né você percebe aqui nas bordas se você olhar todo tecido na borda ele vai pegando mais luz né quanto mais perpendicular você vai olhando então esse é o efeito que a gente chama de falloff vamos ver colocar aqui dois aqui ó tá vendo que as bordas vão ficando mais claras quando você aumenta o falloff então seria algo assim mesmo